Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço. O centroavante Everaldo, que se recuperou de uma lesão, passou pela transição física, não jogou contra a equipe do Náutico. Viu o Oscar Stupian jogar e fazer gols. O Everaldo já deverá estar relacionado para o jogo contra o Internacional. Esse jogo será a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro 2024, fora de casa inclusive. Desta forma, o Rogério Senne poderá ter os seus dois centroavantes disponíveis para o jogo, o Everaldo e o Oscar Stupian. Você colocaria quem? Forte abraço.